Como vocês podem ver, nós somos o Jacal. A gente tá muito contente de estar aqui de volta, tem muito tempo que o Jacal não toca em São Paulo. E eu principalmente, esse é um show de volta, ontem aconteceu subindo o palco, foi tipo em 92. Então, tá sendo um máximo, eu queria agradecer a todo mundo que veio. O iluminador, dá pra iluminar a moçada aqui? A gente queria agradecer por vocês terem vindo, gostar da oportunidade de ver vocês. Nós somos o Jacal. Valeu! Nós vamos botar fogo nessa porra toda. Põe fogo, Marques! Quem são seus fantasmas? Família ou a religião? Quem são seus garrascos? O Estado ou o seu patrão? Nem norte, nem caí, sofrer. VANDO! Eram! VANDO! 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 I find eu ver Hell Ellen! V parseμε nisso lá! Seed! A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 I'm sure it's not so nice I'm sure it's not so nice It's not so nice I'm sure it's not so nice